Quem é que tá pensando mais em shape aí? Eu! Ei, mano, esse aqui te quebra, é? Galho! Eu que te quebra! Tu? Pega esse aqui, mano! Ah, é teu skate aqui? É! E aí eu vou te dar um vunho também, meu, no canal! Não sei se tu conhece o canal! O shapezinho aí vai quebrar o galho, né, mano? Vai dar de dar uma vomida, né? Uhum! Puxa essa lixinha aqui é da Spotify, mano, é? É bem... Shape em Santa Cruz! Valeu, mano! Tchau! Caramba! Aquele maluco não é aquele cara que faz vídeo no YouTube! Eu não acredito, mano! É, mano, é o cara louco! Que viagem! Ô, só vejo... Ô, mano! Não, eu vou ter que ali trocar ideia com ele, né? Mano, eu não acredito, cara! Ô, chegou, ué! Ô, que tá fazendo aí, mano? Tu tá lá na pista indo dar um rolezinho, tá ligado? Tu é o cara do YouTube lá, né, mano? Eu sou, mano! Ah, que massa! Gata, tá... O shape aí? Tá indo aonde? Tô lá na pista, mano! Acabei de pegar ali no Corrê, se já se recomenda ali! Ô, mano, eu não sou muito teu fã! Te assisto em todos os vídeos, cara! Tô sempre dando like, cara! Ô, que legal, mano! Que legal! Tô junto, mano! Ô... Vamos lá na pista e dá um rolezinho, mano? Ah... Não vai dar, mano! Tem que trampar, cortar uma grama ali perto de casa ali... Os caras me... Tem que cortar uma grama, mano! Eu também tô sem shape! Tá ruim, cara! Mas... Eu vou ter que trampar, mano! Trampar daí... Pá, é bem que eu queria, mano! Andar! Eu queria muito andar lá! Tu vai ainda! Nossa, mano! Que merda, cara! Mas é isso daí, mano! Eu vou... Vou trampar, né? Pegar uma grana, Eu acho que amanhã eu já pego! Eu vou comprar um shape lá no site lá! No site... Comprar lá, mano! Vou comprar um WBlack lá e já... Vou comprar... Olha o carro do teu irmão! Meu irmão tá aí em casa, mano! Tá aí em casa! Ah, pode crer! Eu vou lá, mano! Eu vou lá que eu tenho que trampar! Foi um prazer, mano! Te encontrar assim na rua! Falou, mano! Falou, falou! Nossa, que loucura, mano! Que coisa bagulho massa! Pô, mano! Eu vou ter que ligar pro Jimmy! Eu vou ter que ligar pro Jimmy! Não, não! O Jimmy não pode, cara! Não pode! Atende, viado! Alô! Ô, Jimmy! Ô, tu não sabe quem eu encontrei, Jimmy! Mano, se eu te falar quem que eu encontrei, mano, tu não vai acreditar! O cara do canal, mano! Da FlexSkate lá, do canal! O youtuber lá! Tava só ele, cara! O menorzinho! Tá indo pra pista, mano! Cola lá na pista! Vai lá, vai lá, mano! Ele tá indo pra pista agora, mano! Não vai dar deu, hein, mano! Tem que trampar! Mas, ô, vai lá que ele tá indo, mano! Pode crer! Vai lá, vai lá! Falou! Falou, mano! É nóis! Que massa, cara! Que bagulho massa! Gravar aquele videozinho! Salve, Marotecho! Então, rapaziada! Temos aqui para mais um vídeo aqui no canal! E hoje, mano, é o quadro 5 tentativas, tá ligado? Então, eu já vou ir ali dar uma aquecidinha daqui a pouco! Eu não acredito, mano! Tu tá enough time, mano! Tem, mano! Ô, não, não! Eu sou muito teu fã, cara! Ô, o canal tá muito massa, né? Tá grandão, né, cara? Tô crescendo rápido, né, mano? Pô! Eu nunca te vejo aqui, cara! Na pista, mano! Vamos gravar alguma coisa hoje! Tô aquecidão! Eu ia gravar o quadro 5 tentativa, mano! É, mano! Que massa! E esse chipão aí, mano? E é... Acabei de pegar ali no meu correio, mano! É uma encomenda! Vá, mano! Não bato! Tô crescendo de um chip! Vá, mas o chip tá ruim, cara! Tu não tem uns chips, não, lá! Os quadros escolar! O chipão, cara! Bota o chipão! Tá, mano! Pega esse aqui, então! Ah, sério que tu vai me dar, mano! Tá sem ver quem é isso, né? Top! Nossa! Ô, mano! Agora eu te vou fazer um videozinho aqui! O padre... Ô, mano! O que eu ia te falar? Ô, mano! Eu tenho um amigo, cara! Ele também tá precisando de um shape! Tron descola um também pra ele! Pra ele andar, tá... Ah, mano! Tá sem shape! Tá foda! Deve conseguir shape! Ele trabalha, trabalha, mas não consegue encontrar um shape pra ele! Coitado! Faz um ano já que tá sem andar! Tá, mano! Oh, oh, oh! Sério, mano! Com lixo e tudo! Ô, mano! Descola uma lixinha pra esse shape aqui também! Ah, mano! Lixo não tem lixo! Não tem lixo! Ah, não! Beleza! Beleza! Quando tu descolar uma lixa, tu vem aí! Aparece aí! Ô, mano! Obrigado! Ô, ô, mano! Sou muito teu fã, cara! Ô, agora tem mais fã ainda! Valeu! Obrigado, cara! Tá louco, cara! Boa! Então, Maroteixo! Eu vou ali dar uma aquecidinha já pra gente ir pro quadro 5 tentativa! Então, Maroteixo! Tá me atrapalhando todo, cara! Então, Maroteixo! Eu vou ali dar uma aquecidinha já pra gente ir pro quadro 5 tentativa! E é isso aí, rapazada! Deixa o seu like! Ô, mano! Ô, mano! Ô, mano! Ô, ô! Ô! Deixa eu gravar um videozinho aqui fazendo favor, mano! Que, mano? Deixa eu gravar um videozinho aqui rapidinho, por favor! Não passa aqui atrás! Não faz muito maluco! Não faz muito maluco! Foi mal, mano! Foi mal! Não, mano! Eu quero andar aí na caixa aí, mano! Na caixa, Sônia! Pode andar ali na caixa! Então, rapazada! Eu vou dar uma aquecidinha aqui já pra gente mandar manobra! E é isso aí, rapazada! Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos! E não esqueça de ir lá no site da CB Skate Show! E lá no... Ô, cuidado, cuidado! Ô, mano, ô, mano! É isso aí, mano! Ah, caramba! Ah, tá louco! Ué! Olha aí essa a frentinha, ó! Ô, a frente várias, ó! Ô, mano, viu? Ô, mano, quer filmar alguma coisa? Pegar uma manobrinha minha, uma coisa... Aqui no voo! Mano, sabe o que eu queria? É? Mano, eu queria que deixasse eu gravar, cara! Por favor, eu tô sem vídeo no canal, eu tenho que postar vídeo no canal, cara! Desculpa, mano! Desculpa, mano! Não vou mais me incomodar! Mas eu quero andar aqui no voo, mano! Quero andar aqui no voo! Quero andar aqui no voo! Então, anda! Ô, cara, tá louco! Oi, cara! Só me atrapalha, mano! Salve, maroteixo! Então, mano! Tô aqui para mais um vídeo no canal! E o quadro de hoje, mano! É o 5 tentativa! Então, rapaziada! Daqui a pouco eu vou ali aquecer! Pra mandar aquela trick pesada, né? Que vocês já tão ligado qual é? Vocês voltaram lá na enquete! Tipo, vai! Vai, masquei! Vai, fui meu! Vai, fui meu, tô! Vai, fui meu! Mano, vou lhe ajudar, rapaziada! Não machucou aí, mano! Ai, mano! Tô bem, tô bem! Quer ir pro hospital? Não, não, cara! Tô bem! Só fui um negocinho ali! Não machucou não, mano? Não, não machucou, machucou Boa, mano O louco tava querendo aparecer no vídeo Agora apareceu, né? Agora vai, mano Salve, Marotês Estamos aqui para mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é o 5 tentativas Vocês já estão ligados, já voltaram lá na enquete do Instagram Já voltaram lá na enquete do Instagram E é isso aí, mano Se você ainda não me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição Ah, mas daí tu tá colocando música no meu vídeo, mano Daí tu tá ratiando, né, cara? Tá ratiando, né? Não, eu quero curtir um som, cara Curtir som o quê, mano? Deixa eu gravar o videozinho aqui rapidinho, por favor Olha a música do cara, mano Ah, que ratiação, cara Eu não consigo gravar mais o meu vídeo agora na pista Vamos lá Quando eu escutei essa música, anda pra te ver Ela dá inspiração pra andar, anda pra te ver com essa música aí Ah, meu, desacado Não dá pra gravar mais o vídeo Pô, velho Chega aí, gravou a linha Foi embora Ah, velho, o cara é chato, cara Vou ter que ficar uma semana sem vídeo, mano Ah, tá louco, cara Não aguento mais isso, mano Mais uma semana sem vídeo E os inscritos já estão tudo loucos Querendo vídeo, querendo vídeo E eu não tenho como gravar vídeo Ah, tá louco Meu Deus do céu Não aguento mais isso Fazer uma pista em casa Então, Marotexo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de arrebentar o like aqui embaixo Comentar muito, mano E não esqueça de seguir nós lá no Instagram, rapaziada Os links estão tudo aqui embaixo na descrição E compartilhar também o videozinho com a galera aí Deixar muito comentário Rapaziada Esse vídeo foi também pra explicar Por que a gente não vem na pista Quando tem gente andando Ou quando a pista tem muita gente A gente não consegue filmar Uma, a gente não consegue por causa do barulho Outra, a gente vai atrapalhar O pessoal que tá andando de skate E o pessoal gosta de vir andar na pista Botar uma música e tal Ficar curtindo E o cara vem pra gravar O cara já não vem muito pra se divertir Claro, é se divertir, entendeu? O cara vem, grava, se diverte Mas é um negócio mais sério Porque a gente tem áudio Tem um monte de coisa Por isso que a gente não vem Na pista Quando tem muita gente gravar Não tem como, mano Não tem como Lembrando, rapaziada A gente tá com uma meta aí Até final do mês que vem, né, Gabriel? Chegar a 50k, mano Se a gente chegar a 50k A gente vai fazer um Um belezador no cabelo Vamos pintar De que cor, Gabriel? Amarelo, mano Não é amarelo, né, mano Azul, rosa, vermelho Deixa nos comentários aí, mano Deixa nos comentários aí Que a gente vai estar Olhando os comentários O comentário que tem mais like A gente vai estar pintando o cabelo aí Se chegar a 50k Até o final do mês que vem Lembrando, rapaziada Cheipão CB Skate Shop O site vai estar aqui na descrição, mano Entre no site E garanta seu cheipão com lixinha Isso aqui foi eu que fiz, né? Barato, mano Barato, barato Olha ali Olha o cheipo de qualidade Olha o detalhezinho Ah, sim, é o detalhe que eu fiz aqui Esse foi o vídeo Não esqueça de compartilhar Deixar o like Comentar E rumo a 50k, família Que eu sei que a gente vai conseguir Lembrando também Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho, mano Se não ativar o sininho Já era Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Marotejo Marotejo